Iiiiih! Ola a Boa da na bola, não vai do seu. Não vai do seu. Mini, não vai do seu. Mini? Mini, blambo alcançar. No retro, um futebol . Processe aí do lado. Agora, eu colo agora. O que vai dar ele? O que vai dar ele? Agora o casinha Vira Ele viu É o que vai fazer Mas o casinha fica na frente da bola É o que vai sair Agora o casinha O casinha ficou no meio O casinha fica no meio O casinha fica no meio E na fita doce Vamos ali Vamos ali O casinha O casinha fica na área É mentira, eu vou dar gosto O casinha fica no meio O casinha fica na área 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 Caramba, maia Um casinha fica na área Vamos lá Da a doелей da do людock Mace for cinco São três Acirada A bola Também fica na rola Vem com a bola Compara a pelaocação A bola passa Qurijão é 40 Vamos lá, desceu, despaçou. Bateu em cima do gol. Primeiro chuta, por exemplo. Desvia agora. Desliga no gol. Desliga a conversa de trás. Ah, gol pra bola. Nossa, é o que aconteceu. Volta atrás pra cima. A gente passou na lateral, sai. É o que recupera. Ah, do que ganha lateral. Ganha lateral, volta atrás pra cima. Vem pra cima esquerda pro alto. É o que derriba. Não passa a bola atrás. Vai cabrinho no lateral, desliga pra estar aqui. Passa, bola. Lula lá pro meio. Vai dar um goleiro na bolo. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Agora não com a bola! Comendo errado! Vila! Vamos lá, vamos lá! Passou! 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 Vamos lá! Parece que eu não amo, mas... Passou! Bola pro goleiro! Desculpa! Gravação! Beleza! Fala! Novo no pivô! Tem que cobrir pra Gini! Pivô pega no voo! A bola sai! Melton! Melton passa a bola em Guilherme! Guilherme tem... Pagini na direita! Gini vai pro meio... E relo passa! Passou! Tira a bola ali! O jogador dragou e sai com a bola! Desculpa! Passou! Tira essa bola ali! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 0 a 0! E agora o jogador descalou! Viu! 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 Colocou na meia, bateu direto pra fora! Viu! Colocou na meia, bateu direto pra fora! Viu! 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 A gente já está aqui. Ele colocou para o meio. Lina, Alina. Direita. Lina volta. Arapazinha agora. Luan. Luan com... Luna. Lina limpa. Bateu, EDS. Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! 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 No carro, nossa, meto e não uma zero. Vamos lá, vamos lá. 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 Canteve! Sai, a mão do goleiro! Um minuto e meio! E provoca a bola! É o rapaz! Sai, sai! Vamos pro goleiro! Goleiro larga! Não pega pro golo! Não domina! Domina e tira! Bora! Agora sobrou! Boa! Alta! Casteira sem bola! Mais um embalado! Foi! Bastante jogo! Deveria ser expulso! Mas como os juízes não querem mais na vermelha, vai ficar por isso mesmo! Um minuto! Bateu no pé ali alto! Auto ilumina! É desanado e tira com a mão do seu avançado! E é até a 10! Tempo de aqui! É o 3 de ataque! 52 segundos! É tempo! É tempo! cresce! Há! Ah? Forme zilinho! Tensoril! SairES! Um jogo aqui! Ainda tá gravando aí! Ainda tá gravando aí! Peste tá gravando aí! Tá gravando e coisa embaixo no youtube aí! A imagem tá que é a melhor da câmera. 1, 0, 10, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 0, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o Elton, o Elton não conseguiu pegar a bola. Pedrinho, bateu! Pedrinho, bateu! Olha a marcação, a bola passou. Cala, Camila 10! Vila e tira a bola! O Alon já está voltando. Meu pai está ali! Chama ele! Meu pai! Vila branca ali, olha! Vila branca ali, ela desce! Meu pai ali! Vila branca, ela desce ali, olha! Vila branca! Água! Água! Vila branca... Vila branca! Vila branca! Vila branca! Mola clarecida! Vamos lá. 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 Olha que deu bagunça, camisa 10 ali, de novo Colou pra trás, bateu primeiro Olha o lance Olha o lance O lance A bola é o lance Tira a bola dele O lance, o nome de esquerda Errou Olha a bola do fita 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 Beleza o fita o máximo possível Bola do fita Bola do fita Aplausos O Miguel peça o meio. Lucas Poli vira, peça. Cala na ala. Lucas Poli. Tira a bola. Vai tirar o outro. Vai tirar o outro. Vai tirar o outro. Vai boa. Um abraço para o Doni. Mandar o outro. Descubre o Miguel. O Miguel retira a bola. A gente vai ficar muito bom. Vou lá atrás. Vai. Aplausos. 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 O Miguel ganha. a bola o pé o 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